Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! São Cipriano, Santo Poderoso, imploro a tua divina intercessão, traga o fulano de volta, faça tudo pela nossa felicidade. Com tua força e sabedoria, quebre as correntes que nos separam, traga-o de volta a São Cipriano, que ele retorne arrependido e apaixonado. Pelos poderes que tens, amarrado e envolvido em teus feitiços, amado São Cipriano, traga-o de volta, faça-o voltar para mim e nosso amor. Com tuas invocações e orações, traga-o de volta, traga-o de volta, traga-o de volta, o amor que se perdeu. Que a felicidade reine entre nós São Cipriano, atenda o meu pedido Queimando as velas em teu nome Entrego-te minha súplica, ó Santo Amado Traz o fulano que tanto desejo Fazendo tudo pela nossa felicidade Com tuas magias e encantamentos Afasta qualquer obstáculo e influência negativa Traga-o de volta, seja onde ele estiver Que nossos corações se encontrem novamente São Cipriano, é Santo de grande poder Que tua luz ilumine nosso caminho Traga o fulano de volta Faça tudo pela nossa felicidade Te peço com humildade e fervor Escuta meu clamor, ó Santo Milagroso Traz de volta aquele que tanto amo Que juntos possamos viver em harmonia São Cipriano, Santo dos desesperados Imploro-te com toda a minha devoção Traga-o de volta, onde quer que ele esteja E que nosso amor seja eterno e verdadeiro Pelas tuas invocações e conjurações Imploro a tua intervenção divina Traga-o de volta, ó poderoso São Cipriano Que ele faça tudo pela nossa felicidade Com teu poder de amarração Une novamente nossos destinos Traga-o de volta, ó fulano, meu querido Santo Que nosso amor seja fortalecido e abençoado Pelas forças das orações a ti dirigidas Quebro todas as barreiras que nos separam Com a tua magia poderosa e ancestral Afasta os obstáculos que nos impedem Que nossa felicidade seja restabelecida São Cipriano, conhecedor dos mistérios Peço-te que escutes o meu apelo Traga o fulano de volta Fazendo tudo pela nossa felicidade Com a força dos teus feitiços e encantamentos Rompa as amarras que nos distanciaram Traga-o de volta, ó Santo Protetor Traga o fulano de volta, ó Santo Protetor Com as chamas das velas acesas em teu nome Envio meu pedido e minha súplica Traga o fulano de volta Traga o fulano de volta, ó Santo Protetor Traga o fulano de volta, ó Santo Protetor Faça tudo pela nossa felicidade Que assim seja e que assim se faça São Cipriano, Santo poderoso e milagroso Ouça minha prece, atenda ao meu pedido Traga o fulano de volta, ó Santo Protetor Faça tudo pelo nosso amor, eu te peço Com tua sabedoria e conhecimento oculto Desfaça as amarras que nos separam Traga-o de volta, ó Santo Protetor Meu amado São Cipriano Que a alegria e a cumplicidade Retornem entre nós Pelas forças das tuas invocações e conjurações Afaste qualquer influência negativa que nos rodeie Traga-o de volta, ó Santo Protetor Faça tudo pela nossa felicidade, eu suplico Com as velas acesas em teu nome, São Cipriano Envio minhas intenções e meu anseio sincero Traga o fulano de volta, meu querido Santo Que nosso amor renasça e floresça novamente São Cipriano São Cipriano, Santo Poderoso e Benevolente Escuta minha oração Atenda ao meu clamor Traga o fulano de volta, São Cipriano Com tua magia ancestral e encantamentos sagrados Quebre as correntes que nos afastaram Traga-o de volta, ó Santo dos desesperados Que a harmonia e o amor voltem a nos envolver Pelas tuas invocações místicas e celestiais Afaste todas as energias negativas que nos cercam Com as chamas das velas acesas em teu nome Envio meu pedido e minha fé ao universo Traga o fulano de volta, Santo milagroso Para que juntos possamos encontrar a felicidade Que assim seja, que assim se faça Sob a proteção e a sabedoria de São Cipriano Traga o fulano de volta, meu Santo Guerreiro E faça tudo pela nossa felicidade Eu te suplico Queimando as velas em teu nome Entrego-te minha súplica Ó Santo amado Traz o fulano que tanto desejo Fazendo tudo pela nossa felicidade Com tuas magias e encantamentos Afasta qualquer obstáculo e influência negativa Traga-o de volta, seja onde ele estiver Que nossos corações se encontrem novamente São Cipriano, Santo dos desesperados Imploro-te com toda a minha devoção Traga-o de volta, onde quer que ele esteja E que nosso amor seja eterno e verdadeiro Pelas tuas invocações e conjurações Imploro a tua intervenção divina Traga-o de volta, ó poderoso São Cipriano Que ele faça tudo pela nossa felicidade Com tua sabedoria e conhecimento oculto Desfaça as amarras que nos separam Traga-o de volta, meu amado São Cipriano Que a alegria e a alegria Que a alegria e a cumplicidade retornem entre nós Pelas forças das tuas invocações E conjurações, afaste qualquer influência negativa Que nos rodeia, traga-o de volta, ó Santo Protetor Faça tudo pela nossa felicidade, eu suplico Te peço com humildade e fervor Escuta meu clamor, ó Santo Milagroso Traz de volta, aquele que tanto amo Que juntos, possamos viver em harmonia Para fortalecer o poder dessa oração E garantir a realização do seu desejo Faça parte do nosso altar de orações por 21 dias Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela E na descrição do vídeo E consulte nossos serviços Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal Fique com Deus